Foi realizado no prédio da Estação Ferroviária de Rosário uma palestra com a Patrulha Maria da Penha sobre violência doméstica, que contou com a participação da 2ª Tenente Denise Mariano como palestrante da tarde. Ela falou um pouco de sua história e trouxe temas profundos para serem discutidos na roda de conversa. Já dizem que os exemplos, eles arrastam. Então, eu tenho essa oportunidade de conversar sobre violência doméstica, contar as coisas que eu já passei da minha vida particular, sim. Foi um tanto quanto difícil, mas eu estou aqui. E todas as vezes que eu conto em tudo que nós passamos aqui, cada situação que é repassada sobre a informação da Patrulha Maria da Penha, sobre a lei da Maria da Penha, e que eu conto o caso verídico que aconteceu, inclusive comigo mesmo, as pessoas que ouvem, elas absorvem melhor essa informação. E eu tenho certeza que esse exemplo está chegando para ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação também. Até mesmo para elas criarem um tanto quanto coragem para poder denunciar. A Patrulha Maria da Penha já vem desempenhando esse trabalho desde dezembro do ano passado aqui na cidade de Rosário. Nós temos em outras cidades, já também sendo desenvolvido, essa unidade de policiamento. E sim, elas podem contar com o nosso atendimento. Nós atendemos as medidas protetivas que são expedidas pelo Poder Judiciário. Nós fazemos essa fiscalização delas, mas também atendemos as ocorrências convencionais. E eu quero frisar aqui que o atendimento desse tipo de ocorrência contra a mulher não é necessariamente algo que possa ser feito somente pela viatura da Patrulha Maria da Penha. Qualquer viatura do policiamento pode atender esse tipo de ocorrência. Agora, as medidas protetivas são fiscalizadas pela Patrulha Maria da Penha. A palestra aconteceu a convite de líderes de grupos de mulheres empreendedoras, como o grupo Graça e Talento, da líder Adriana Brandão, Elas Empreendem, da líder Maria de Jesus e Mulheres Solidárias, que tem como líder a professora Iraceli Calvé. E essa palestra aqui está sendo uma riqueza. Tive o prazer de conhecer que é a atendente Denise, uma mulher, assim, extraordinária, extrovertida, né? Uma palestra linda, muito bem explicada, muito bem conversada. Seria bom que muitas mulheres tivessem presente para ouvir. Foi, assim, uma riqueza muito grande, uma grande valia, né? Para quem está assistindo. E eu continuo a dizer que nós, mulheres, nós temos realmente que participar para nós podermos conhecer, saber, né? Porque, como foi comentado, a dos tipos de violência, a doméstica, que tem a física, e geralmente é muito comentada a física, que é onde bate, onde apanha, marca, mas tem várias violências, como a sexual, a patrimonial, a moral, e as mulheres não sabem. A psicológica, essa é a pior. É que muitas mulheres sofrem e não sabem onde recorrer, até que estão sofrendo uma violência. E essa palestra aí, assim, uma grandeza imensa. Mas, eu só quero parabenizar e agradecer. Eu estou amando estar aqui, né? E queria que todas as mulheres que trabalham comigo estivessem presentes. Mas também são momentos que estão de serviço e não têm disponibilidade. mas eu garanto que vou levar essa palestra, vou levar esse conhecimento, tudo que eu estou ouvindo para essas mulheres. E dizer que nós não estamos só, né? Nós mulheres, nós não estamos mais só. Eu vi depoimentos de uma que está do meu lado dizendo que há muito tempo atrás ela sofreu muito na vida dela e não tinha esse acompanhamento que nós temos hoje. E dizer que a atendente está de parabéns, a atendente Denise, foi um prazer conhecê-la. e dizer que está sendo muito importante, né? Eu tenho muito o que falar, muito o que ajudar e vou estar disponível. Já em vários lugares eu fui, fui em São Luís no fórum que teve, porque é bom ter alguém onde a gente possa correr, alguém que a gente possa conversar. E eu também vou estar disponível para ajudar. Qualquer mulher que sinta esse tipo, qualquer tipo de violência e às vezes não tem coragem de denunciar, mas às vezes quer só conversar, eu vou estar disponível com o meu grupo para ouvir e poder ajudar. Primeiro eu participei de uma palestra com a tenente comandante da Patrulha Maria da Penha e lá eu observei que a palestra dela é de suma importância para qualquer mulher. Então eu chamei ela, conversei com ela e ela se dispôs a participar de uma reunião que no caso se eu precisasse. Daí eu chamei a Maria de Jesus, chamei a Iraceli, a Dona Iraceli e juntamos as ideias e a gente agendou a importância disso porque muitas mulheres sabem que existe a lei Maria da Penha, porém elas não têm essa consciência do que realmente se trata, de como é uma violência doméstica. E a violência doméstica vai além de uma agressão física, mas ela também alcança o patrimônio, alcança o psicológico, a moral e também a sua vida sexual. E muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência elas ficam reprimidas, elas não conseguem expor nem para uma colega de trabalho, nem para um familiar e elas entendem que isso é normal e não é normal. Então assim, essa foi a ideia de conscientizar mulheres porque uma mulher conscientizada ela também consegue ajudar de alguma forma duas, três outras mulheres. Esse é o propósito. O intuito da palestra é atingir o maior número de mulheres possível para que elas entendam que a violência doméstica não é apenas física, mas também moral, sexual e até mesmo patrimonial. É muito importante a gente participar dessas palestras porque a gente sabe de coisas que a gente tem dúvidas, tira as dúvidas, né? Observa algumas mudanças que teve na lei Maria da Penha e isso é muito importante todas as mulheres que deveriam participar porque é importante a gente aprender e estar ciente do que está acontecendo, né? E a gente aprende e leva a informação a outras pessoas e que a gente possa participar mais e convidar mais amigas para participar dessas palestras porque é muito importante não só para nós mulheres mas para o nosso conhecimento. Obrigado.